Eu em tempo peço a oração para que o Senhor nos ajude a falar a sua palavra e já os convido a abrir suas bíblias em dois textos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios onde está o tema central o texto que embasa o tema central deste congresso de jovens primeiro aos Coríntios capítulo 9 versículo 16 a palavra do Senhor nos diz a partir do versículo 15 mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória porque se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho vocês podem repetir após mim no versículo 16 digam bem forte se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois me é imposta essa obrigação agora diga mais forte e ai de mim se não anunciar o evangelho se não anunciar o evangelho em paralelo abra na primeira epístola do apóstolo João no capítulo 2 este é o texto que embasa o subtema da abertura esta noite capítulo 2 versículos 15 a 17 o apóstolo disse não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo o que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre vocês igualmente poderiam repetir a expressão final do versículo 17 digam bem forte mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre digam aleluia glória a Deus o tema central da edição do congresso deste ano leva-nos a uma reflexão sobre uma das mais altas responsabilidades que o senhor Jesus confiou a sua igreja a missão de evangelizar o apóstolo Paulo acredito que mais do que qualquer outro carregava um peso imenso em seu coração pela salvação das almas ele não via a sua missão de evangelizar como uma simples tarefa mas como uma responsabilidade carregada de uma seriedade extrema se você ler Romanos capítulo 9 você vê o apóstolo expressando sua profunda angústia pelos seus compatriotas os israelitas e ele chega a dizer que desejava ser separado de Cristo se isso pudesse trazer a salvação deles essa declaração nos mostra o quanto o apóstolo Paulo estava disposto a sacrificar até a sua própria comunhão com Cristo pelo bem das almas perdidas o apóstolo Paulo compreendia que a eternidade das pessoas estavam em questão e isso o movia a um compromisso inabalável com o evangelismo para o apóstolo Paulo não anunciar o evangelho significava falhar com aqueles que precisavam desesperadamente ouvir a mensagem da salvação quando olhamos para a sua vida o seu ministério nós vamos ver que o resumo da vida do apóstolo Paulo estava em alcançar o máximo de vidas para Cristo e assim como ele nós devemos sentir a mesma urgência e a seriedade dessa missão devemos nos perguntar até onde estamos dispostos a ir para que outros conheçam a Cristo será que carregamos em nosso coração o mesmo sentimento o mesmo compromisso o mesmo peso da responsabilidade que o apóstolo Paulo carregava será que possuímos o mesmo senso de responsabilidade na obra da evangelização as respostas positivas para estas perguntas elas só são possíveis se tivermos a mesma cosmovisão de mundo que tinha o apóstolo Paulo e aqui nós entramos no sub-tema da abertura desta noite para desenvolver com vocês a nossa reflexão e o sub-tema que nos foram encomendados é o jovem cristão e sua cosmovisão do mundo vocês queriam repetir isso para ficar bem gravado diga o jovem cristão o jovem cristão dá para ser melhor o jovem cristão e sua cosmovisão do mundo esse termo cosmovisão ele faz referência ao conjunto de crenças e valores que molda a maneira como uma pessoa entende o mundo ao seu redor como também a resposta que ele dá a este mundo quando falamos de cosmovisão nós estamos falando de como você entende o mundo de como você responde a este mundo para o jovem cristão a sua cosmovisão ela deve se fundamentar na palavra de Deus porque ela é a regra de fé e prática de todos nós para o jovem cristão a sua cosmovisão deve ser orientada pela sua fé em Jesus Cristo e isso é algo que precisa ser vivenciado a cada dia a cada hora a cada segundo a cada instante já para o jovem que não é crente em Jesus os que estão lá fora sua cosmovisão do mundo a maneira como ele vê o mundo a maneira como ele responde ao mundo é geralmente moldada pelas influências culturais sociais e filosóficas deste mundo que muitas vezes são estão em oposição aos princípios exarados na palavra de Deus quando falamos de influências culturais nós estamos falando das tradições dos valores dos costumes das práticas artísticas e de outros aspectos do comportamento e das crenças dos grupos das pessoas das comunidades e essas influências são transmitidas de geração em geração e isso afeta o indivíduo a maneira como ele percebe o mundo isso faz com que ele interaja com esta realidade que é a base da sua vida em sociedade quando falamos de influências sociais nós estamos falando das pressões das expectativas e normas que surgem da interação com os demais membros da sociedade isso pode incluir a influência de um familiar de um amigo de um colega de uma instituição de uma escola de uma empresa até mesmo de um segmento religioso e hoje sem sombra de dúvida o impacto que a mídia tem na influência do comportamento de um indivíduo enquanto ele vive em sociedade essas influências também ajudam a moldar o seu comportamento a maneira de pensar suas atitudes suas decisões muitas vezes como já disse a priori indo contra a palavra de Deus e quando falamos de influências filosóficas estamos falando das ideias das ideologias dos pensamentos que moldam que doutrinam a maneira do indivíduo em sociedade os conceitos fundamentais da ética da existência do conhecimento da realidade hoje é muito comum vermos os jovens sendo atacados por essas influências nos centros acadêmicos mas o jovem cristão não embasa sua cosmovisão nessas ideologias nesses pensamentos filosóficos porque a sua base é a palavra de Deus mas esta é a maneira que o jovem não crente o jovem que não tem Jesus o jovem que não nasceu de novo é a maneira que ele é influenciado é a maneira que ele é afetado e assim ele passa a ver o mundo a responder a agir a reagir diante daquilo que está envolvendo ele no meio no grupo na sociedade e essas três influências estão interligadas e elas podem atuar simultaneamente na formação de atitudes de valores de comportamentos de ações de reações de omissões a maneira de pensar de refletir que como disse repito muitas vezes vai em oposição a palavra de Deus contra a palavra do Senhor contra os princípios da palavra do Senhor isso é a forma é a base é a cosmovisão do jovem sem Cristo lá fora este mesmo jovem que não tem Cristo ele é atraído ele é influenciado pelas coisas que há no mundo e nós lemos aqui na primeira epístola de João capítulo 2 o versículo 16 que o que há no mundo e mundo aqui todos nós sabemos que faz menção ao sistema invisível ao sistema espiritual ao sistema maligno que é presidido pelo próprio diabo que rege a vida em sociedade então percebam que está tudo entrelaçado a cosmovisão do jovem que não tem Jesus ela parte ela tem origem do próprio diabo por quê? porque é ele o regente dessa sociedade é ele que influencia o apóstolo Paulo fala aos efésios do espírito que opera nos filhos da desobediência onde nós estávamos e agora a nossa realidade é outra porque sobre nós está o domínio do espírito santo a influência do espírito santo mas os que estão lá fora os jovens que ainda não nasceram de novo eles estão sendo atraídos eles estão sendo engodados pelo que há no mundo e o que é que há no mundo? o apóstolo diz que a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida o que há no mundo é exatamente o que se o que se resume na busca pelo sucesso material pela a exaltação do ego o que se promove prazer imediato e o apóstolo é enfático em dizer que isto não procede de Deus isto procede do sistema maligno isto procede do próprio diabo essa é a cosmovisão do jovem que não está em Cristo é a maneira como ele entende o mundo é a maneira como ele responde como ele se molda é a maneira como ele se envolve ele se envolve com os prazeres imediatos ele se envolve com a busca incessante por aquilo que é material ele se envolve pela a exaltação do próprio ego a sua vida se resume na auto satisfação na aceitação social nas conquistas temporais porque a cosmovisão que está no mundo que é a base daqueles que estão lá fora está centralizada no eu está centralizada nas coisas passageiras deste mundo mas eu não estou nesta noite ministrando a palavra de Deus para estes jovens eu estou ministrando nesta noite a palavra de Deus para uma geração que sua cosmovisão não está fundamentada na filosofia não está fundamentada nas ideologias não está fundamentada nas influências sociais não está fundamentada nas influências culturais mas na palavra de Deus mas na palavra do Senhor mas nos preceitos do nosso Deus por isso que a maneira como vemos o mundo respondemos a ele reagimos a ele transcede esse imediato esse temporário porque nós compreendemos que o mundo com os seus desejos como disse o apóstolo no versículo 17 passa diga comigo o mundo passa e o apóstolo disse mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre a nossa vida ela está embasada nos valores que são eternos por isso buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça a nossa cosmovisão ela se embasa nos princípios que estão exarados nas escrituras e jamais o jovem cristão tomará o mundo como seu modelo como seu padrão jamais o jovem cristão verá o mundo como vê o jovem que não é cristão jamais o jovem cristão responderá a esse mundo da mesma forma da mesma intensidade que os jovens lá fora respondem por quê porque nós estamos agora no reino da luz com o Espírito Santo com a palavra de Deus e quando nós estamos caminhando para esta reflexão nós vamos perceber pela palavra de Deus que como já disse o mundo está no maligno por isso que os jovens lá fora não conseguem compreender isso que nós estamos falando aqui uma coisa que aos nossos ouvidos soam como lógico mas só faz lógica para a gente porque a gente está aqui dentro só faz algum sentido porque o Espírito Santo está em nós nós sabemos a condição espiritual que o mundo está aí fora o mundo está em trevas dominado pelo diabo ele é o príncipe deste século ele é o príncipe o regente deste mundo o apóstolo Paulo afirma isto que ele é o Deus deste século em segundo aos coríntios o apóstolo Paulo diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo indicando sua grande influência sobre aqueles que ainda não foram alcançados pelo evangelho a nossa cosmovisão muda da cosmovisão daqueles que estão lá fora porque eles que estão lá fora estão com seu pensamento seu entendimento quero dizer entenebrecidos mesmo aqueles que dispõem de uma bíblia sagrada eles leem e eles não conseguem alcançar a revelação porque há uma obra do diabo para que não lhes resplandeça a luz do evangelho há uma ação do diabo para que eles permaneçam em seus pecados em seus erros sem Cristo essas pessoas estão espiritualmente mortas elas andam segundo o curso deste mundo a cosmovisão deles está baseado naquilo que é temporário na cultura nas questões sociais nas questões filosóficas é o curso deste mundo é isso que o diabo dita e por que o diabo faz assim porque todos que estão andando neste caminho o seu destino é uma eternidade sem Deus esta é a obra dele a obra do diabo é levar o máximo de pessoas com ele para o inferno essas pessoas que estão sem Cristo elas vivem de acordo com a vontade do príncipe das potestades do ar sem Cristo elas vivem em trevas espirituais incapazes de compreender a verdade de Deus o que leva a uma vida de confusão de engano de separação de Deus queridos jovens o diabo ele é tão sutil sagaz que até dentro da própria teologia dia ele já entrou porque a intenção dele desde sempre desde a primeira era é disseminar no coração das pessoas a deturpação a heresia o falso ensino pode ter a bíblia na sua mão não tem problema porque você não está entendendo a como ela deve ser entendida vocês estão entendendo vivemos um tempo onde se dizem que a bíblia sagrada ela não é a palavra de Deus é um livro qualquer e ela está na mão de muitas pessoas com este pensamento um livro na mão de outras elas estão como um amuleto ela se torna à medida que eu preciso se eu leio um texto e eu sou impactado por ele ali para mim ela se tornou palavra de Deus é uma caixinha da promessa mais contextualizada mas diante deste quadro sombrio Deus em sua soberania ele elaborou um plano diga comigo Deus elaborou um plano porque a humanidade estava perdida toda ela toda as escrituras dizem que não havia nenhum justo ninguém fazia vontade de Deus todos estavam destituídos da glória de Deus todos estavam condenados a uma eternidade sem Deus mas ele teve um plano e ele elaborou o plano da salvação e deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui lembrá-los pela palavra Pedro é quem nos lembra o apóstolo que o plano da salvação é algo tão sublime profundo maravilhoso às vezes a gente não valoriza como deveríamos valorizar que os anjos eles desejaram se inteirar muito acerca disso eles queriam de tão profundo e aqui está a raiva do diabo a ira dele contra nós porque ele não teve ele se rebelou contra Deus e recebeu a sua sentença eterna mas você e eu como imagem e semelhança de Deus afetado pela sua sagacidade iludido pela sua malícia caímos em transgressão contra Deus e ele pensou sair vitorioso não conseguir destruir Deus mas destruir sua imagem só que quando ele estava pensando em cantar a vitória o conselho eterno já tinha elaborado o plano e todo o antigo testamento foi uma preparação para o recebimento de Cristo Jesus o seu filho e como continuidade disso a proclamação do evangelho a toda criatura a boa nova a boa notícia boa notícia de que olha a gente tem uma esperança de voltar a eternidade com Deus é? é e qual é essa esperança? é só crer no sacrifício de Jesus Cristo que ele morreu ressuscitou foi aos céus e que ele vai voltar para buscar um povo especial e zeloso de boas obras e acerca dessa mensagem Deus confiou a sua igreja por isso que o apóstolo Paulo quando recebeu essa revelação ele assumiu a responsabilidade ele sentiu a incumbência e ele dedicou a sua vida a isto de dia de noite sua vida se resume na pregação do evangelho porque a grande comissão Cristo confiou a sua igreja ele disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura ensinai a todas as nações e aqui vem estamos caminhando para o supra sumo da nossa reflexão para a mensagem de Deus porque eu vim com a mensagem de Deus para a gente aqui qual é a mensagem que Deus quer nos dizer esta noite é que quando a gente chega nesse nível de compreensão pela palavra se lembra do início da introdução será que a gente sente o mesmo peso da responsabilidade que sentiu o apóstolo Paulo será que a gente sente a mesma empolgação será que a gente sente a mesma incumbência porque o jovem cristão quando compreende que Cristo confiou a sua igreja a proclamação do seu evangelho porque queridos entendam uma coisa religião não salva ninguém Pedro disse em Atos em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens pelo qual devamos ser salvo a não ser o nome de Jesus e Paulo na carta aos romanos disse como ouvirão senão há quem pregue há uma responsabilidade há uma incumbência e nós quando falamos disso lembramos de Ezequiel 3 quando Deus deu ao profeta Ezequiel a responsabilidade de ser o atalaia de Israel aquele que iria vigiar e que iria avisar sobre o perigo iminente da mesma forma nós a igreja do Senhor somos os atalaias deste tempo presente temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus temos a responsabilidade de informar as pessoas que ainda não gozam da salvação de Jesus o perigo que elas estão passando porque se negligenciarmos esta missão o sangue pode ser requerido de nossas mãos não podemos ser omissos há muitas almas que estão abelha da perdição e nós somos os atalaias nós somos aqueles que tem a mensagem para proclamar nós somos aqueles que temos a visão para compartilhar e Deus ele é tão perfeito no seu plano que ele sabia que não podia deixar sua igreja sem nenhuma capacitação para cumprir esta missão Jesus quando está comunicando a missão da igreja aos seus discípulos ele orienta os seus discípulos a ficarem em Jerusalém para que até do alto fossem revestidos de poder para então poderem ser suas testemunhas as testemunhas estariam revestidas pelo poder do Espírito Santo por aquele que habita em cada crente e sendo ele Deus e Deus é luz ele faz com que resplandeçamos a luz de Deus neste mundo de trevas Paulo escreve aos filipenses dizendo que nós somos como astros no meio de uma geração corrompida Jesus disse aos seus discípulos que nós somos luz e não se pode pegar a luz e escondê-la mas deve se colocar no local de destaque para que dê luz a toda casa sabe qual foi a mensagem que Deus me fez entender e eu compartilho com vocês nesta noite é que o diabo mais uma vez com as suas astutas ciladas neste tempo de uma forma bem sutil ele tem conseguido ofuscar algumas luzes nós estamos diante da presença do Espírito Santo e diante da sua presença a mentira ela é aniquilada ele é o Espírito da verdade faça uma reflexão agora e seja sincero consigo mesmo e com o Espírito Santo você está atento e atenta quanto a essa sua responsabilidade enquanto igreja será que você chegou aqui esta noite precisando rever os conceitos da grande comissão que Cristo lhe confiou enquanto igreja alguém precisa ouvir você falar de Jesus e você tem falado alguém está indo para o inferno você se sente culpado o que o diabo vem fazendo nesses últimos dias é nos distrair com tanta coisa que ele tem oferecido neste estilo de vida em sociedade que muitas vezes se nós não tivermos o discernimento do Espírito nós somos envolvidos com esta cultura mundana viver de acordo com a palavra de Deus cumprir o propósito o plano é viver uma vida que anuncie a Jesus eu vou contar um exemplo do antigo testamento e ele vai nos ajudar a entender o que o diabo está buscando para que nós enquanto igreja no individual porque a igreja no seu sentido universal ela é vitoriosa porque foi Jesus quem disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja mas e no individual nós enquanto membros deste corpo místico sofremos as investidas do diabo porque todos nós não seremos diferentes do apóstolo paulo o apóstolo paulo ele sofreu inúmeros ataques do inferno por causa dessa sua consciência perseguição física ele foi alvo de perseguições intensas ele foi espancado apedrejado preso diversas vezes enfermidades e fraquezas oposição espiritual desafios emocionais psicológicos tudo isso corruia a alma o físico o espírito do apóstolo por causa do entendimento da sua missão a minha vida se resume em se gastar para Cristo paulo brilhava mas o que o diabo quer fazer conosco é ofuscar a nossa luz e muitas vezes distraído como sanção esteve ele vai ganhando espaço porque a bíblia diz que sanção ele foi o resultado de um projeto divino seu nome significa pequeno sol ele deveria brilhar você enquanto parte dessa igreja desse corpo espiritual você também faz parte de um projeto divino enquanto igreja de Cristo que somos nós devemos brilhar nós devemos perceber que as vidas que estão lá fora estão perecendo sem Jesus e o diabo fez todas as artimanhas para ofuscar a luz de sanção mas o Espírito Santo nesta noite ele nos trouxe aqui para ouvirmos esta sua palavra na abertura deste congresso para despertar a nossa compreensão a nossa mente para entendermos a nossa responsabilidade e assumirmos uma postura tomarmos uma decisão nós precisamos voltar as práticas das gerações antigas que não negociavam os seus princípios sua fé que perdiam o trabalho que não entravam na faculdade que deixavam de galgar certas posições porque escolheram brilhar brilharam em casa talvez eu esteja falando para alguém que é crente em Jesus sozinho dentro de casa a opressão é muito forte é muito grande eu conheço a história de um jovem que ele não tinha lugar para orar em casa sabe onde é que ele adorava dentro do guarda-roupa jovens que eram motivo de chacotas na faculdade sua fé era afrontada desafiada e eles continuaram brilhando eu assisti defesa de dissertação de mestres tese de doutorado e vendo a luz brilhando nesta noite nesta noite eu finalizo essa reflexão despertando a nossa consciência até onde somos capazes de ir para brilharmos até onde renunciamos para brilharmos até onde estamos dispostos a sofrer como vocês cantaram aqui esta noite para brilharmos eu queria convidá-lo a ficar de pé porque o despertamento que Jesus está fazendo aqui nestes dias de congressos escute não é só para aumentar o número de matriculados no evangelismo na tarde evangelizar a minha prioridade minha primordial missão aqui na terra ela não se resume a um domingo à tarde isto fala de um estilo de vida isto fala de um compromisso com Deus isso não fere sua timidez porque tem pessoas que a gente sabe que tem dificuldade de se expressar de falar mas a luz não fala a luz não emite som a luz só brilha você está entendendo? e eu estou diante de uma geração que brilha vocês estão brilhando esta noite para o mundo porque a transmissão alcança as fronteiras agora os ataques do diabo virão quantos de vocês estão nos centros acadêmicos levantem as mãos por favor só para eu ver muito bem vocês sabiam que há cadeiras de Deus reservadas para vocês Deus não está investindo intelectualmente em vocês para que quando vocês conquistarem o título vocês se ofusquem tornem-se crente apácticos não ele está investindo porque ele quer que a luz dele que é você amplie mais chegue mais longe e eu vou fazer nesta hora uma oração com vocês esta oração eu entendo ser o sentimento do Espírito Santo que conhece o futuro eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor da maneira que você sabe agradecendo a ele pelo plano da salvação pelo evangelho ter chegado até você e pelo privilégio que você tem de pregar este evangelho a outras pessoas ele não confiou a anjos e esse evangelho ele é o poder de Deus o Espírito Santo está aqui entre nós para confirmar isto em nossas vidas Pai em nome de Jesus obrigado porque o teu amor nos alcançou obrigado porque tu nos tem dado a tua palavra tu nos tem dado o teu santo Espírito que nos revela a tua palavra que nos mostra de onde onde nós estávamos e onde nós estamos agora e a responsabilidade que temos diante disto de conquistar mais vidas para o teu reino nossa missão não é salvar quem salva é o sacrifício de Jesus Cristo teu filho nossa missão é proclamar porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus mas o que o diabo tem feito e quer fazer nesta última hora é calar as nossas bocas não colocando algo sobre ela tapando ela mas é invalidando o poder do teu evangelho em nossas vidas quando nos envolvemos com as coisas deste mundo eu estou diante de uma geração Senhor que tem se consagrado que tem jejuado que tem buscado a tua face assim como fez Daniel assim como fez Ananias Misael e Asarias que não se curvaram diante da estátua que não se contaminaram com o manjar do rei mas há investidas há pensamentos há tramas e nós queremos nesta hora na autoridade do teu nome Jesus repreender as investidas do diabo a ação do diabo seja neutralizada agora na vida desta moça na vida na vida deste rapaz na vida deste irmão na vida desta irmã para que ele possa continuar resplandecendo a glória de Cristo que habita nele que habita nela o poder do Espírito Santo que é existencial que o teu Espírito venha sobre nós que o teu Espírito nos capacite nesta última hora que o teu Espírito distribua os dois espirituais sobre nós a tua igreja para que em casa na rua onde moramos no bairro onde estamos na cidade onde vivemos no estado onde estamos a luz de Cristo possa brilhar alguém olhe alguém note alguém perceba alguém seja alvejado alguém seja atingido alguém conheça a Cristo continua preparando esta mocidade Senhor continua guardando estas moças estes rapazes continua enchendo do teu poder porque o que nós precisamos Senhor não é de gelo seco não é de luzes de holofotes nós não precisamos de luz ambiente caída nós não precisamos de paredes escuras nós não precisamos de shows nós não precisamos de estrelas precisamos de tua presença de experiências com Deus precisamos ouvir a tua voz precisamos sentir a tua graça em nós estamos nós 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 O que é isso? As lamparinas estão acesas em Jabuadão dos Guaranapes. E o Espírito vai até a azeite na tua lamparina. Até você que chegou com o pavio fomegando. Já está descendo azeite sobre a tua vida aqui nesta noite. Porque o diabo quis que você acreditasse que Deus desistiu de você. Que Deus deu as costas para você. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Apesar das tuas fragilidades. Apesar das tuas fraquezas. Apesar dos teus pecados. Apesar das tuas falhas. Não desistir de você. Assim como agindo a vida de Isaías. Eu estou agindo na tua vida agora. Uma brasa do altar está sendo retirada. E está tocando na tua vida. Sente a tua vida ser impactada. Pela presença do Espírito Santo que está entre nós. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Se tu tens glória. Abre a boca e dá glória. Se tu tens aleluia. Abre a tua boca e dá aleluia. Se tu és batizado como Espírito Santo. Abre a boca. Fale línguas. Adore línguas estranhas. Adões espirituais. Sendo distribuídos. A igreja do Senhor Jesus. Aqui e agora. No meio da juventude. Recebe variedade de línguas agora. Fale línguas. Línguas estranhas. Fala numa língua que tu nunca falaste. Canta um cântico espiritual. Recebe dões aí agora. O Espírito está investindo na tua vida para que tu brilhes. Para que tu brilhes. Para que tu suporte as aflições. As perseguições. Para que tu suporte o desprezo. O escárnio. Eu não sei se você pode pegar na mão desta moça que está do seu lado. Eu não sei se você pode pegar na mão deste rapaz. Pega ela e levanta até a altura do rosto assim. E como a autoridade do Espírito Santo. Diz para ele. Diz para ela. Olhando no olho dele. Olhando no olho dela. Abre o teu olho agora. E olha no olho dele. Olha no olho dela. E diz para ele. Nós somos os remanescentes deste tempo. Nós vamos brilhar. Nós vamos resplandecer. Nós vamos iluminar este mundo de trevas. Sente a graça de Deus. Sente o poder de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo. Abre a tua boca. Se tu estás no grande coral. Abre a boca. Se tu estás na galeria. Abre a boca. Se estás nos anexos. Abre a tua boca. Abre. Fala em línguas pela primeira vez. Ele te reveste esta noite. 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 Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa. A casa já está se enchendo. Em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que é de fogo. Olha o fogo aí. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Se tu estás do lado de alguém que não é batizado com o Espírito Santo. E põe a mão sobre ele. Vai descer fogo sobre a cabeça dele agora. E põe a mão. E põe a mão. E põe a mão sobre ela. Se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo. Levanta a mão assim para que alguém que esteja do teu lado te identifique. E você coloque a mão sobre ele agora. Coloque a mão sobre ela agora. Porque vai descer poder do Espírito Santo sobre ele. Vai descer poder do Espírito Santo sobre ela. Estás ouvindo, Pedro? Pedro. Pedro, 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 Pedro. Ô, Pedro. Inconstante Pedro. Que negou, que ofuscou, que não brilhou. Mas depois do poder do Espírito Santo. Satanás não pode detê-lo. Satanás não pode impedí-lo. Você será outro depois deste congresso. Você será outra depois desta noite. Isso não é mensagem de pregador para querer influenciar a tua emoção. Isto é decisão de Deus. O Espírito Santo está descendo o poder. E o poder transforma. O poder muda. O poder traz experiências. Recebe aí. Eu vou te dar alguns segundos. Para você da glória. Da glória. Da glória. Eu queria pedir até que os músicos agora, até vocês. Para aí. Levanta a mão para o céu. Fecha os olhos. E manda a glória. Manda a glória. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Manda a glória. Manda a glória. Nossa, Latiel. Eu estou na frente da rua. Eu faço o que? Abre essa boca. Manda a glória para o céu. Manda a glória. Na glória o poder do Espírito te alcança. Na glória o poder do Espírito te envolve. Na glória o poder do Espírito te dá dois. Manda a glória para ele nesta noite. Glória. Oh meu Deus. Glória. Se tem vidas para aceitarem a Jesus, tragam essas vidas. Enquanto a igreja da glória, enquanto a igreja da glória, enquanto a igreja da glória, enquanto a igreja glorifica. Tragam as vidas. Tragam os afastados. Tragam os desviados. Tragam aqueles que foram iludidos. Tragam aqueles que foram enganados pelo diabo. Tragam aqueles que foram afuscados pelo diabo. Tragam eles agora Em nome de Jesus Eu vou terminar do jeito que o Espírito Santo Me faz sentir Eu já fechei até o iPad aqui Mas eu vou abrir de novo Pra gente terminar cantando Satanás, você perdeu outra vez Às vezes parece que ser um cristão Não é fácil em meio à escuridão Ainda mais se eu pensar Que não é minha luz Mas a união com Deus Que o brilho produz E às vezes parece difícil entender Que o cristão é exemplo Mesmo sem o querer E por isso mesmo Eu preciso orar Para que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Canta, jovem! Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Alguém possa te enxergar Sem palavras Eu quero brilhar por Ti Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for As vezes eu tenho que fracassar Pois eu sei que errei Continuo a errar Mas se a minha luz Parece extinguir-se Meu Deus me dá força Pra prosseguir Não importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer Se Ele me ajudar E é quando percebo E é quando percebo Meu esforço é vão O que devo fazer É segura Segura na mão dEle Segura na mão dEle Abra a Tua boca e canta Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Mesmo sem palavras Me restaio do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Deus está renovando promessas aqui esta noite Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Eu vou dizer porque eu sinto no meu coração algo especial aqui Te prepara Porque a promessa de Tu entrar Em outras fronteiras Ele está renovando aqui agora Ele vai te fazer entender o idioma Irás aprender bem rápido Porque já há pessoas lá te esperando Chegarás como luzeiro Como uma tocha Alguém olhará para Ti e dirá O que há nela? Como um imã Atrairás Dentro de casa Falarás Oh Deus Oh Deus que conhece o futuro Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Dá pra levantar a mão e dar glória pra Jesus Eu quero brilhar por Ti 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 E aí Eu quero brilhar por Ti Eu quero brilhar por Ti